Oi, olha só, continuando naquele teste, eu já lixei o paricar, se bem que não foi uma chapa de capa, foi uma chapa de miolo do compensado, não ficou 100% lixadinho e tem umas sobras de cola aqui, de papel também, atrapalhando, mas aí eu me programei para aqui colocar, deixar a madeira natural, uma camada de stem, duas, três e quatro, só que para meu azar, você pode ver que a tinta borrou, aqui é onde eu defini as áreas, então estragou um pouco o meu teste, então eu vou continuar colocando o stem nessas áreas aqui, mas o que eu vou fazer para compensar essa tinta escura? Aqui no centro da área onde está escrito zero, eu vou colocar um pouquinho de stem, quatro camadas, para a gente ver como é que fica o final da aparência. O que eu achei interessante até o momento é o seguinte, com a luz bem perpendicular, a gente mal enxerga o stem no meio dessa área marcada com zero, mas quando a gente inclina um pouquinho, ele aparece aqui, ele aparece ali, para frente e para trás não, é no sentido do veio da madeira. Então, essa área central aqui, vou dar um zoom, essa área central aqui está com uma camada de stem, então como são mais ou menos seis horas entre cada demão, ao longo do dia, amanhã vou continuando, para a gente ver como é que vai ficar, mas eu achei curioso isso que acontece em relação à luz na madeira.